Boa tarde pessoal, eu sou a Mariana e junto com a Mayra nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a atuação do farmacêutico na indústria. O farmacêutico tem diversas funções dentro da indústria, que englobam desde a compra de matérias-primas para a produção de medicamentos, até a etapa final de embalagem e expedição dos produtos fabricados. A seguir nós iremos abordar algumas dessas áreas. Na área de desenvolvimento farmacotécnico, o farmacêutico é responsável por desenvolver a fórmula do medicamento, sendo necessário um grande estudo da propriedade de cada uma das substâncias que irão compor a fórmula farmacêutica, a fim de gerar uma formulação adequada. Em muitos casos pode ser necessário o preparo do medicamento de diversas maneiras diferentes até se obter a melhor formulação. Em alguns casos o farmacêutico dessa área é responsável por acompanhar a produção de lotes em escala piloto, pois ele conhece o funcionamento da formulação e pode auxiliar em possíveis erros que aconteçam com o aumento de escala. Nessa etapa são testadas algumas características do medicamento, como por exemplo diferentes sabores, aromas e viscosidade. Outro departamento de atuação do farmacêutico é o desenvolvimento analítico, no qual o profissional é responsável pelo desenvolvimento de métodos de análise de medicamentos, como por exemplo identificação dos insumos farmacêuticos ativos e quantificação dos mesmos no produto final, além do desenvolvimento de métodos de avaliação de impurezas e dissolução dos medicamentos. Após o desenvolvimento é realizada uma validação no método, no qual é atestado que o mesmo é adequado ao fim a que se destina. Um outro departamento de atuação do farmacêutico é a garantia da qualidade, no qual o profissional é responsável por assegurar as boas práticas de fabricação durante todo o processo de produção, a fim de que tudo seja realizado de acordo com as legislações. O profissional atua desde a seleção e qualificação dos fornecedores dos insumos farmacêuticos e materiais de embalagem, até a liberação final do produto para o mercado, com a qualificação das transportadoras e no atendimento às dúvidas e reclamações do consumidor. Dentro da indústria, o farmacêutico também pode atuar na área produtiva e na produção já existe uma pradonização na metodologia de desenvolvimento dos medicamentos, então o farmacêutico está ali para agir quando algo sai fora do usual. Por exemplo, se em alguma etapa do processo apresentar alguma falha, o farmacêutico vai agir na investigação da causa raiz dessa falha, que pode ter relação desde o uso de uma matéria-prima inadequada ou falhas nas etapas do processo, como por exemplo, adição de algum componente incorreto ou na etapa incorreta da forma incorreta. Então, o farmacêutico tem que ter conhecimento desde os ativos utilizados até os processos envolvidos, como compressão, granulação, dentre outros. E na produção, o farmacêutico adquire muito conhecimento sobre gestão. Gestão de máquinas, de processos, de pessoas, para que ele consiga gerenciar tudo isso simultaneamente. E é uma área onde o farmacêutico nunca vai trabalhar sozinho, sempre envolve as demais áreas, como garantia da qualidade, farmacotécnica, validação e até engenharia. Então, ao trabalhar nessa área, o farmacêutico terá contato com diversas outras áreas diariamente. Outro setor onde o farmacêutico pode atuar é no controle de qualidade. E é ali onde são feitos os testes fisico-químicos e microbiológicos, que garantem que desde a matéria-prima até o produto acabado, tudo esteja de acordo com as especificações de qualidade. Um exemplo de análise feita no controle de qualidade é o teste de dissolução de medicamentos. Esse teste é feito em equipamento chamado dissolutor, que mimetiza as condições do nosso organismo após a ingestão de medicamentos, sendo possível então determinar se o medicamento está sendo liberado sob as condições adequadas. Bom, todas as etapas do processo de fabricação de medicamentos geram enormes quantidades de documentação, que precisam conter todos os detalhes a fim de atender as principais legislações da Anvisa. E esse departamento é responsável por compilar todos os documentos gerados e enviar para o órgão que o avalia, no caso do Brasil Anvisa, a fim de solicitar o registro de novos medicamentos para serem lançados no mercado ou até mesmo para solicitar mudanças em medicamentos que já foram registrados. Como vocês puderam ver, existem inúmeras áreas e inúmeros setores de atuação do farmacêutico dentro da indústria farmacêutica. A gente nem conseguiu abordar todos eles aqui nesse vídeo, mas se vocês tiverem interesse, tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais detalhes, eu, a Mariana e o professor Paulo Rosas estamos à disposição. Deixamos aqui o nosso contato para vocês nos mandarem alguma dúvida, algum questionamento. Eu e a Mariana estamos realizando o nosso estágio dentro da indústria, então a gente pode passar um pouquinho mais de detalhes se vocês tiverem interesse. Muito obrigada!